Uma cidade pacata de 15 mil habitantes teve a rotina afetada por um crime bárbaro. Os moradores de Edéia, cidade que fica a 120 quilômetros de Goiânia, ainda estão sem acreditar que uma mãe matou as próprias filhas de forma tão cruel. Não são nada da família, mas a gente pede justiça, porque são crianças. Não tem motivação para ela fazer maldade com as crianças. Nós queremos saber o porquê que ela fez isso com as crianças. Até hoje eu não conforo, não dá para acreditar que uma própria mãe tira a vida das filhas. Isadora Alves, de 30 anos, torturou e matou as filhas Maria Alice, de 6 anos, e Lavinha, de 10, dentro da casa em que elas moravam, nessa área de garagem. Foi aí que a polícia militar encontrou os corpos em cima de um colchão. O que mais chamou a atenção foi o motivo fútil alegado por ela, que o marido não a levava para fazer viagens. Isso aí foi o motivo fútil que ainda faz com que a gente lamente mais ainda. Era um dia normal. O pai das crianças saiu para trabalhar. Na hora do almoço, voltou para levar um lanche para a família. Foi quando encontrou a cena aterrorizante. Em relato à polícia, ele dizia que tinha certeza de que o crime tinha sido cometido pela mulher. A gente vai ter que ouvir os familiares para formalizar essas situações de relacionamento conturbado, de indícios que pudessem levar a esse crime bárbaro. Depois de cometer o crime, a Isadora saiu do bairro dela, que fica ali no fundo, e veio para cá, para essa região de mata, próximo a uma fábrica de laticínios desativada. Ela andou por aqui e se escondeu numa grota, a uns 3 metros da margem do córrego. Foi aqui que a polícia militar a encontrou, através do cão farejador da PM. Ela desceu por essa grota, ficou ali com uma arma branca, que era uma espécie de peixeira, e uma lata de veneno. Ela tinha vários cortes pelo corpo e estava debilitada. Logo depois de ser resgatada, a polícia questionou se ela teria sido autora desse crime bárbaro. E ela confessou e contou como cometeu. Falou que tentou, primeiramente, com veneno. Como não produziu efeito imediato, colocou as filhas numa caixa com água, fez uso de choque elétrico, com fio, percebendo que elas ainda estavam com sinais vitais, ela efetou uma facada no peito, na altura do coração. E já sem vida, ela, percebendo que não tinha mais sinais vitais, que tinha consumado homicídio, tomou um banho, trocou de roupa, trancou a casa e saiu portando essa arma branca em direção a essa região de mata. Quem mora ou trabalha próximo à casa da família, disse que nunca ouviu brigas, agressões ou qualquer pedido de ajuda. Eu não via nada estranho. E as meninas nessa rotina de criança normal alegre, iam para a escola? Exatamente, exatamente. Mas segundo a família da Isadora, a polícia, ela sofria de depressão e vivia um relacionamento conturbado com o marido, pai das meninas. A gente não tem ainda informações sobre a motivação do crime. A gente vai ter esse tipo de informação quando a gente interrogar ela no inquérito policial. A autora do crime está nessa unidade prisional de Edeia, numa cela isolada, já que não existe celas para mulheres. Mas ainda nesta quarta-feira, ela vai ser transferida para a unidade prisional feminina de Israelândia, onde ela também deve permanecer em isolamento, já que ela corre risco de retaliação por parte das presas. Um crime bárbaro, cenas difíceis de serem esquecidas, até por quem já viu de tudo. Além de ser profissionais, somos pais. É uma cena chocante. Uma situação de duas crianças mortas por meio de violência, agravada pelo fato de ter sido a própria mãe que teria cometido aquele crime. É uma situação muito triste para toda a sociedade, para a família da autora e das vítimas.